E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó, o Ten, lançado no Brasil pela Devir, dos designers Molly Johnson, Sean Solvist e Robert Melvin. É um jogo que vai levar ali uns 30 minutos e vai de 1 a 5 jogadores. Dá pra jogar solo. E as mecânicas são, force sua sorte, leilão e coleção de peças. Qual é a pegada do Ten? Ele é um jogo que tem leilão incluído pra você conseguir as melhores peças, né, os melhores números, pra você fazer a coleção de suas peças, né, a maior sequência possível dentro de uma cor e otimizar a sua pontuação. Isso tudo é feito a partir, né, do Push Your Luck, do Força Sua Sorte. Você vai virar as cartas ali, existe um número máximo que você pode chegar antes de estourar, tanto pra pontuação das cartas coloridas, quanto pras cartas que vão te dar as fichinhas, que te ajudam na hora do leilão. Então o jogo é bem interessante porque ele tem essa variação entre o set collection e ter dinheiro pra conseguir as melhores peças. Mas antes de ir pro bloco 2, eu quero falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudam a gente absurdamente. E assim que você faz a sua inscrição, já te coloca no grupo do WhatsApp e você já tá participando dos sorteios mensais que rola pra quem é apoiador do canal. Então vai lá e fortalece a nossa criação de conteúdo. Eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar com tranquilidade e a Márcia vai embrulhar com todo o carrinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnus, que agora tem três bolsas pra caber o tamanho da sua coleção na hora que você for transportar os seus jogos com segurança. E lembrando que todo mês eu sorteio uma bolsa da Turnus pra quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, essa empresa irada que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanudos pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E antes de ir pro bloco 2, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha da confiança, parte o bloco 2. Cada jogador recebe cinco moedinhas aqui, pretas, que valem um ponto cada uma. Já lembrando logo no início que o máximo de moedas que você pode ter são 10 moedas. E por que disso? Durante o jogo você vai ganhar mais moedas e vai gastá-las pra participar do leilão. Então se prepara que você não pode ter mais de 10. Como é que funciona uma rodada? O jogador vai puxar cartas do topo do deck. Aqui, ó, puxou, saiu uma com o número 1 verde, continuou, puxou, saiu uma com o número de 3 bolinhas e vai puxando. Beleza? Aqui saiu uma 4. Como é que funciona o esquema? Você não pode explodir. E como é que você explode? Se a soma das suas cartas coloridas for 11 ou mais, ou a soma das suas cartas com bolinhas seja 11 ou mais também. Mas tem um esquema. Quando aparecem as cartas de bolinha, elas diminuem o total das cartas coloridas. Então se aqui eu tenho 1 e 4, eu tenho 5 de colorido. Menos 3, eu tenho 2 de colorido. Então eu teria que fazer 9 ou mais pontos de cartas coloridas aqui para poder explodir. Ou aparecer 8 ou mais pontos de bolinhas para poder explodir nas bolinhas. Então aqui eu vou continuar. Quando eu continuo aqui, eu abro. Opa! Agora eu tenho 7 bolinhas. As bolinhas, elas não diminuem por causa das cartas coloridas, tá? Elas sempre somam. Então eu tenho 1, 3 aqui, tenho 4 aqui, eu tenho 7. Se eu colocar aqui 4 ou mais bolinhas, eu explodo pelas bolinhas. Então eu vou continuar aqui, ó. Vou abrir mais uma. 5. Agora eu tenho 6, 10, menos 3, 7, menos 4, 3. Eu posso continuar abrindo. Mas eu decidi parar. Quando eu decido parar, eu tenho que escolher entre duas coisas. Ou pegar as cartas coloridas, ou pegar as cartas de ficha. Se eu pegar as cartas coloridas, as cartas coloridas vêm para mim. Eu vou montá-las na minha frente. E todos os outros jogadores que estiverem na mesa vão receber 7 fichinhas. Ou seja, o número de fichinhas que tiver na mesa nas cartas brancas. Se eu escolher pegar as fichinhas, as cartas 1, 5 e 4 vão ficar disponíveis no mercado para outras pessoas comprarem depois. E só eu, o Fabrício, que era o jogador que estava na vez, vai pegar 7 moedas. Eu venho aqui, pego 7 moedas. Na verdade, eu pego só 5, porque eu posso ter no máximo 10. Agora vai para o próximo jogador. Ele pegou aqui, vai abrir a carta do topo. Opa, parou. Quando sai um Coringa, que são essas cartas numeradas, multicoloridas, a rodada para e vai rolar um leilão. E como funciona o leilão? Cada jogador, começando com o primeiro jogador à esquerda de quem abriu a carta, vai dar um lance. Lembrando que cada jogador só pode dar um lance. Você não vai ficar girando até acabar o seu dinheiro. Então o jogador vai escolher, vai dar dois e vai passar. Você pode escolher dar um lance para cobrir o lance anterior ou passar. Quem der o maior lance, pega a carta para si. Não precisa ser o jogador da vez, pode ser qualquer outro jogador, ele pega a carta para ele. E o jogador da vez continua abrindo as cartas jogando normalmente. Saiu outro aqui? Para tudo. Vamos fazer um outro leilão. Quem pegar mais? Pega a carta. E vamos embora. Vai resolvendo aí até o jogador da vez. Explodir. Opa, explodiu. Aqui, 8 com 2, 10 com mais 2, 12. Explodiu. Quando o jogador explode, todas essas cartas vão para o mercado. Para ficar à disposição para comprar. Eu já vou explicar como é que você pode comprar as cartas. E o jogador que explodiu ganha uma fichinha branca. Essa fichinha branca conta como uma, mas ela vale 3 na hora de participar do leilão. Você fica com ela quieta aqui. Se nessa explosão tivesse cartas de ficha, os outros jogadores levavam essas fichas também. Outra forma de explodir é se você passar de 10 com as cartas de moedas. Eu tenho 4 com 4, 8 com mais 3, 11. Quando eu explodo pelas moedas, as cartas de moedas são descartadas. A carta colorida vai para o mercado e nada mais acontece. Agora, como é que funciona a fase de compra? Se no seu turno você jogou direitinho, saiu na boa ali, né? Pegou suas cartas coloridas, ficou para você. Você tem direito a fazer uma compra no mercado. Que é para comprar uma das cartas que foram jogadas fora por causa da explosão. Ou por causa da escolha das fichas. E colocar no seu set collection. E como é que você faz isso? Você pode usar moedas ou cartas que você tenha na sua coleção para pagar o custo da carta no mercado. E o custo da carta no mercado é o valor dela. Então, por exemplo, eu quero pegar essa carta aqui. Eu tenho que pagar 4. Eu posso pagar uma fichinha dessa branca, que vale 3. Uma fichinha preta, que vale 1. Ou eu posso pagar uma dessa e pegar uma das minhas cartas que eu já peguei antes, que elas valem 1 ponto cada uma. Posso colocar aqui. Isso funciona quando você pegar cartas duplicadas, porque elas não vão valer nada na hora da pontuação final. Ou cartas que você não vai conseguir fazer a sequência na parte final. Então você pode gastá-las para jogar isso aqui fora e pegar uma carta para você. Quando o deck de cartas acabar, o jogo termina e a gente vai fazer a pontuação final. Você precisa organizar suas cartas por sequência e por cores. Você vai escolher a maior sequência das suas cores, porque você só pontua elas. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um 5 e um 7 verde, eles não pontuariam. Eu pegaria e jogaria fora. Então separa só as maiores sequências. Você vai marcar um ponto para cada carta que você tem. Então aqui eu marco 1, 2, 3 pontos na verde. Aqui eu tenho a sequência do laranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É tudo. É o máximo que existe de laranja aqui. Quando eu consigo fazer uma sequência inteira, ou seja, ter as 9 cartas, eu ganho 1 ponto de bonificação. Então aqui eu faço 9 pelas cartas, mais 1 de bônus, eu faço 10 pontos aqui. E aqui eu faço mais 1, 2 e 3, mais 3 pontos. Então eu tenho 10, 3 e 3, eu tenho 16 pontos feitos. Vence quem tiver a maior pontuação. Se empatar, vence quem tiver mais moedas. Qual é a minha dica para quem vai jogar o tempo pela primeira vez? Evite ficar sem dinheiro. É muito importante que você possa participar dos leilões para conseguir as peças coringas, né? Os numerozinhos ali para você poder encaixar em qualquer coleção sua e otimizar a pontuação. Então fica ligado nisso. Às vezes é jogo, você sair fora, levar umas moedinhas para ficar forte ali na fase do leilão do que ficar com um monte de carta, mas na hora que sair os coringa bacana, tu não tem como participar do leilão. E o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8. Eu gostei muito do Tem, achei bem interessante como ele lida com as mecânicas dele. Quando eu fui jogar Tem pela primeira vez, o Adolfo que me apresentou o jogo, estava eu, Henrique e ele. E ele vira e falou assim, pô, vamos jogar esse jogo aqui. Ele é um push your luck, um força sua sorte, com leilão e com set collection. Eu fiquei na minha cabeça, pô, como que essas três mecânicas vão funcionar bacana, né? Forçar a sorte é uma coisa muito randômica e tal, e tem leilão, tem set collection, não sei como que isso vai funcionar. Enfim, eu dei uma chance e fiquei apaixonado pelo jogo. Tanto que no dia seguinte eu mandei uma mensagem para a Devy falando, ó, eu sei que vocês estão trazendo o Tem, eu quero falar sobre ele. Sabe o que? Até demorei para falar sobre ele. Mas eu fiz isso, falei, pô, me manda que eu quero falar sobre ele, eu quero muito jogar. Achei bem interessante como o jogo lida com essas três mecânicas, né? Geralmente o push your luck é uma coisa que você vai ali, ah, beleza, eu não posso explodir um número, quando eu estiver próximo da explosão, é só eu parar, né? Ah, se eu tirar agora, é uma porcentagem, né? Uma probabilidade, na verdade. Se eu chegar a tanto, eu explodo, perco tudo. Mas é que isso vai além. Você tem que ponderar se vale a pena você sair fora e pegar as moedinhas para ficar forte no leilão, ou se você vai pegar as cartas para fazer o seu set collection. Então o push your luck vai um pouco além de simplesmente decidir continuar ou não. Você tem que tomar decisões, você tem que tomar mais decisões importantes, tá? Eu acho bem bacana esse lance das moedinhas. Isso é fundamental, porque às vezes vem uma sequência de cartas boas, mas você tem muita moeda na mesa. Então você fala assim, porra, se eu pegar as cartas, eu vou dar essa moeda para os outros jogadores. Então o que eu faço? Eu pego essas moedas para mim, e isso é interessante, porque se no futuro dos outros jogadores saem as cartas coringas, que vai te ajudar em várias situações, se você não estiver forte no leilão, você não consegue participar e pegar essas cartas que são importantes, que são muito importantes para você. Então eu gosto muito de como ele pondera isso, de como você tem que ponderar isso, de como você tem que entender o que é melhor para você. O leilão, ele é bem simples, cada um pode dar um lance, começando com uma pessoa, a pessoa dá o valor, depois ou as outras pessoas cobrem aquele valor, ou passam e saem do leilão. Não tem muito mistério. O set collection, ele também é interessante, porque a pontuação por ser dessa maneira faz com que você preste atenção não só no que está sendo aberto, mas como também está no mercado. Quando você explode, ou quando você escolhe as moedas, as cartas ficam disponíveis para compra lá em cima, né? Então você precisa ter as moedinhas para poder pagar e comprar as cartas que você precisa. E aí é bacana, né? Se você olhar o manual, você vê que as cartas maiores, com valores maiores, elas possuem menos cópias dela dentro do jogo. Então é mais difícil você conseguir essas cartas com valor maior, e elas são muito mais caras de você comprar na fase de compra. Então você saber fazer esse equilíbrio entre, pego essas cartas para mim, pego poucas cartas grandes, e depois eu compro as cartas menores, pego as moedinhas para ficar forte, e pegar os coringas para poder completar, né? Porque não adianta nada você chegar no final da partida com uma cacetada de carta, mas que elas não façam uma grande sequência dentro das cores do jogo. Então o Tem, ele brilha para mim porque ele pega mecânicas simples, mas ele não te cobra decisões simples. Não é fácil você decidir. Você tem que fazer uma conta ali, você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Ele não é bobo. Ah, é push your luck e vai aí. Ih, vai dar 11, então para. Não, você vai continuar forçando para pegar mais número? Você vai continuar forçando para pegar mais moeda? Você vai deixar explodir para liberar as moedas para os outros e pegar uma moedinha de 3? Porque às vezes você pode ter 10 moedas, mas as moedas brancas contam como 3 pontos, como 3 dinheiros. Então você pode ter aquilo ali também. É muita decisão que você toma para uma mecânica bem simples de se executar. Então isso para mim faz o jogo brilhar. Eu gostei muito do Tem. Tem ele na coleção, cara. Tem, tem na coleção, é um monte de Tem, né? Mas enfim, gostei bastante. Achei ele bem gostoso de jogar. Ele está virando aquele jogo que a Fiel está jogando sempre antes de ir embora, né? O setup dele pode ser meio chato quando você não tiver 4 pessoas, né? 4 ou 5 pessoas. Porque tem uma quantidade de cartas diferente para o número de jogadores que vai ter na mesa. Então esse setup pode demorar um pouquinho, pode ser meio chato. Você tem que procurar ali as cartinhas e separar tudo. Mas tirando isso, tenha só sucesso. Baita opção de jogo rápido, frenético. Cabe 5 pessoas, né? Se você quiser jogar sozinho, você também pode jogar sozinho. Mas cabe 5 pessoas ali. Bem divertido, bem dinâmico. Vale muito a pena ter na coleção. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquele like para fortalecer. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, um forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais.